As folhas amareladas também, que nem eu falei pra você Ela tá com as folhas amareladas, você pode observar que as folhas tá toda amarelada Então você pode pegar essas folhas, por exemplo, assim Você pode, eu vou tirar uma aqui só pra você perceber aqui, ó Tirou isso aqui, é essa folha aqui, ó Tá vendo aqui, essa folha aqui, tá, que você tá vendo aqui Ela, ela já, você já pode tirar toda essa folha aqui porque Ela já não serve mais, aí vai nascer essa, essa aqui que nem eu passei pra você no outro vídeo Né, essa folha aqui, tá vendo, essa aqui vai ser a folha nova E que depois nós vamos fazer um vídeo e mostrar pra vocês, né Mostrar pra vocês que logo logo está pronta, que ela tá linda, bonita e maravilhosa Tá ok gente, então tá mostrando pra você um vídeo sobre a mudança das folhagens da Cica Revolume Tá ok, então um forte abraço, fiquem com Deus Continua dando um like pra nós e se inscreveu no nosso canal Espero que vocês possam fazer um bom trabalho Deus abençoe Tchau Tchau